A plataforma que é o seguinte, se você não trabalhar, você perde 4 anos, se você deixar duas semanas sem trabalhar, você perde tudo. Então, que tipo de empresa é essa? Que as pessoas têm que ficar sujeitando a esse tipo de coisa, né? Trabalhar sem poder, trabalhar sem ver resultado. Nunca vi isso não, nunca vi. A pessoa trabalha e vê a recompensa. Vou levar pra ali, porque o marido não tá aqui, saiu com o carro, não sei quando é que eu fui. Fui lá pro Mucambo, mas tá demorando de chegar. Aí, eu falo pra vocês. A pessoa trabalha há 4 anos. Vamos ver resultado. Gente, eu tenho quase o tanto de, o tanto de escrito que eu tenho. É quase o tanto de, o tanto de escrito que eu tenho, é quase o tanto de, de, de vídeo que eu já postei. Misericórdia. Isso é justo. Porque o YouTube não dá oportunidade da gente ir apagar um bocado dos que não tá, tá valendo nada. Apaga e deixa só os, que tá prestando, pra limpar o canal. Meu canal tem quase, quase, quase 900, quase 900 vídeos. E nem é dizer que é porcaria não, que é vídeo bom. Misericórdia. Misericórdia. Maravilhosa. Maravilhosa. Está madura. Ó, moda. Olha, só tem maninho. Madurinha. Ó, moda. Ó, moda. E aí minha cabeça solta meu cabelo e de uma mãe o meu Deus como é que a gente é que a gente vai embora sem levar meio mundo de manga é bom demais é que é para as meninas lá que assistem meus vídeos e gostam para minha princesa brasileira no Japão Cátia Regina me pediu manga Marlene me pediu manga Marlene Silva Marlene Artiolinha também pediu manga seu Minha ai o lugar a Rosa, a Carmen Rosa, tudo me pediu manga enquanto não acabar manga vocês vai ver vídeo direto eu pegando manga a Bárbara me pediu manga Jaqueline me pediu manga a Dora me pediu manga eita lasqueira agora lascou, tem que caçar uma sacola lá dentro essa aí não tá boa a gente tá de manga aí ó tudo caída no chão lá na cidade tem mas parece que essa daqui é melhor parece que vai mais a pena a gente pegar aqui eu gosto de manga caída na hora é manga de todo tipo se eu não vi aqui foi manga rosa mas o resto essa manga aqui é espada manga boazinha essa daqui caiu na hora quando o leite tá quando o leite da manga tá tá assim ó e caiu na hora levava nesse baldo aqui já tem um bocado lá dentro do carro tô nem que não tá um vídeo bom tá valendo a pena fazer vídeo bom mesmo não tá valendo a pena olha gente as mangas quando tem esses bichinhos essas coisinhas aí ó essas abelhinhas esses maribondinhos o menos é que as mangas doces igual aqui ó tá vendo quando tem esses bichinhos aí a manga tá docinha eles são espertos eles não gostam de manga azeda não quem dera se pudesse mandar manga pra vocês é tanta manga pra todo canto manga de toda espécie manga espada manga mastu manga maçã manga piquinho essa aqui diz que chama manga maçã mas não tem jeito né gente as mangas vai chegar tudo podre olha tem a maninha vou falar pra vocês aqui uma coisa em fevereiro meu canal já completa 4 anos aí eu não sei se eu vou continuar tendo força pra mim continuar com esse canal não já tô esgotando cansada tá cansada já tô perdendo a vontade tem uma mulher que tem dois mil quase três mil vídeo pra que isso quase três mil vídeo né eu já tô com vontade de meter a mão no bocado até com vergonha que já tá é quase o tanto de escrito meu aí quer dizer que esses outros mais de oitocentos vídeos aí a gente vai e tira um bocado que não tá valendo nada e aí ponto perde até a monetização perde o que não tem né porque só pra dizer que tem monetização eu não tô ganhando nada tô ganhando nada nesse youtube nada vou ficar até janeiro de janeiro que vai inteirar 4 anos eu vou mudar completamente o meu ritmo de viver na planta forma vou porque eu fiz tudo certo tô fazendo tudo certo tô trabalhando direitinho seguindo as regas tudo não tô vendo nada só até fevereiro de fevereiro eu não tô nem aí fevereiro já tô já em março eu já entero 60 né então não tô não vou ter mais idade pra essas palhaçadas essas bestageiras vou completar 4 anos em fevereiro de canal e em março eu completo 60 anos vou mudar tudo não tô nem aí que tira monetização que pode tirar não tô nem aí não tô ganhando nada nessa nada mesmo não tô ganhando nem sei que nem vou ganhar que é uma pessoa que passa dois anos setembro outubro novembro dezembro janeiro setembro setembro outubro novembro dezembro dois anos e quatro meses monetizado e não ganha merda de nada então eu não tô nem aí que tira tirar bem tirar bem a chuva graças a Deus aqui tomara que chove bem grosso mas na cidade não tá chovendo aí a revoltadinha revoltadinha não porque chega trabalhar direitinho eu assisto os vídeos das amigas direitinho porque elas merecem as amigas e os amigas não vou falar delas delas é a planta forma planta forma ai não posso ter vídeo todo dia como é esses povo aí posta aí de canal grande posta o dia todinho e todos estão bombando posta o dia todo quer dizer que os pequenos não podem eu posto tanto que eu quiser se eu quiser eu posto tudo se eu quiser eu não posto tanto ah tô cansada sabe eu não sei eu não sei que desgrama que eu ainda tô fazendo nesse youtube é porque eu nunca achei uma planta forma pra mim assistir na televisão porque no dia que eu achar uma planta forma que eu não tô nem aí pra que tem monetização não tem nada pra mim assistir os vídeos em televisão eu rapava fora não tô nem aí não tô ganhando nada mesmo tô ganhando nada eu nunca pedi visualização eu nunca pedi inscrição nunca pedi nada não pedi nem peço quem quiser se inscrever se inscreve quem quiser dar joinha dá quem quiser compartilhar compartilha quem quiser fazer o que quiser faz eu não peço nada ninguém chega de humilhação tô falando pra vocês eu vou ficar até fevereiro nesse canal não vai mudar nada vai ficar a mesma porcaria porque da agora em diante nós tá agora em novembro chegando em dezembro de 2023 é que agora as visualizações vai caindo porque é assim só vai melhorar no ano que vem então que adianta botando a morrer num trem que vocês não vai que eu nem eu nem vocês não vai ganhar resultado bota porcaria de um short aí não dá resultado nenhum eu não sei pra que que o YouTube fica mandando recado pra gente lá no e-mail lá pra gente botar short não sei pra que porque se essa porcaria não vale nada vale nada